Então vamos lá, ciclos são uma forma de reorganizar o tempo e o espaço escolar, bem como a prática pedagógica em um processo contínuo, respeitando a diversidade dos nossos alunos, diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, basicamente é isso que eu falei no exemplo que eu tive há pouco tempo atrás. São Paulo foi sim pioneiro em relação à implementação dessa organização, para quem não sabe. O Estado de São Paulo realizou a primeira experiência no Brasil com José Mário Pires, como diretor do Departamento de Educação de Secretaria Estadual, a proposta abandonada ainda no período lá da ditadura militar foi retomada nas escolas estaduais paulistas e mineiras em 1984. Então nós tivemos um período em que já se falava dessa forma de organização bem antes, bem antes dos anos 80 e aí isso foi interrompido e depois voltou de novo a discussão, debate e nós tivemos ali após anos 80 uma grande discussão, debate e com a nossa LDB de 96, aí sim foi consolidado nesta opção do sistema de ensino se organizar aqui em ciclos. Quando se fala aqui principalmente no ensino fundamental, eu falo principalmente porque o ensino fundamental é facultado a organização em ciclos. Quando a gente vê no artigo 23 da nossa LDB, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, fala dessa organização da educação básica que tem ali, atende diferentes formas de acordo com as especificidades. Inclusive o ensino fundamental que é esse passo, essa etapa, digamos assim, delicada em relação à alfabetização, né? Então esta forma também é facultada. Lembrando que não é obrigatório e isso as bancas cobram demais.